Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contém um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com essa equação química. Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Então, galera, dentre as alternativas, o que a gente poderia pensar aqui no primeiro ponto? Que é assim, perceba que aqui no lado dos produtos desse sistema que está em equilíbrio químico, eu tenho o sal de cobalto hidratado. Então, isso daqui representa que eu tenho um sal hidratado. Então, desde o momento que o sal de cobalto está hidratado, ele apresenta a coloração rosa. Mas se de alguma forma eu separo, observem, se eu separo esse sal de cobalto da água, ou seja, se eu tiver somente o sal de cobalto, ele vai estar na coloração azul. Então, qual seria a ideia? Se eu quero reutilizar esse cartão que já está na coloração rosa, a minha ideia seria pegar esse equilíbrio químico e deslocar para a esquerda. Então, esse daqui seria o objetivo, a gente fazer algum procedimento que deslocasse o equilíbrio para a esquerda. Então, na letra A, ele diz sobre resfriar no congelador. Na letra A, a gente está pensando automaticamente numa redução da temperatura. Então, o que acontece com a variação da temperatura quando a gente pensa numa reação em equilíbrio? Então, vamos recordar a regrinha. Quando você tem um aumento da temperatura, você desloca no sentido o quê? Endotérmico, ou seja, o que absorve o calor. Enquanto a redução da temperatura, que é o caso aqui, vai deslocar no sentido... O contrário, que se o aumento desloca no sentido endotérmico, a redução desloca no sentido exotérmico, ou seja, que libera o calor. Então, como que a gente vai saber qual é o sentido endotérmico ou exotérmico? Então, aqui o candidato precisaria identificar essa informação aqui. Essa informação diz que da esquerda para a direita, o ΔH é menor do que zero, ou seja, é exotérmico. Então, se a redução da temperatura desloca no sentido exotérmico, o sentido que libera o calor, então a letra A não seria uma boa escolha. Por quê? Porque você continuaria na coloração rosa, então você não conseguiria deslocar o equilíbrio para a esquerda, mas sim deslocar ainda mais para a direita, tá? Então, a letra A não pode ser. E aí, galera, eu gostaria de aproveitar que a gente acabou de falar na letra A de temperatura e tal. Vamos ver a letra D que trabalha com aquecimento, olha lá. Aquecer com o secador de cabelos. Galera, lembra que o aumento desloca no sentido endotérmico. Então, se para a direita libera o calor, o caminho contrário, ou seja, para a esquerda, eu vou ter uma absorção do calor, ou seja, seria endotérmico. Então, galera, a letra D seria a alternativa correta, porque o aquecimento com o secador de cabelos, pelo fato de aumentar a temperatura, isso vai fazer com que o equilíbrio seja deslocado para a esquerda. E, além disso, você também poderia considerar aqui na letra D que o aquecimento vai fazer com que a água passe para o estado gasoso. Então, aquela água que está presente lá no sal, que vai constituir o sal hidratado, essa água iria passar para o estado gasoso. Então, você teria a liberação de água no estado gasoso, o que automaticamente implicaria em uma redução da quantidade de água e maior formação do sal de cobalto lá sozinho, lá bonitinho, que tem a cor azul. Então, a letra D é a alternativa correta. Agora, vamos ver as outras alternativas. Pô, na letra B, cara, borrifar com spray de água, eu acho que eu não preciso nem falar, né? Se você quer reutilizar o cartão que já está na cor rosa, você quer ele azul, você não quer ele com água. Então, se você vai botar mais água ali, parada nunca vai ficar azul, vai continuar rosa. Envolver com papel alumínio. Essa letra C aqui, você talvez poderia pensar assim, pô, Marcelão, mas pô, eu poderia pegar o cartão, aí eu coloco no papel alumínio, e aqui, ao longo do tempo, o que vai acontecer? Essa água, ela vai evaporar? Você talvez poderia pensar alguma coisa assim, o que, naturalmente, eu estou, assim, imaginando um cenário hipotético, tá, gente? Eu estou pensando num cenário hipotético, talvez algum questionamento de algum, ah, mas se eu envolver com papel alumínio... Só que o problema todo é que, assim, hein? A letra C, além de não ser efetivo, ela não atende o que a questão pede, que é num curto intervalo de tempo. Pô, você botar, envolver com papel alumínio, que, por si só, já não fala muita coisa, né? Porque, de que adianta eu envolver com papel alumínio e deixar ele, por exemplo, dentro de uma geladeira, né? Enfim. Mas, o problema todo do papel alumínio é que você não vai resolver o problema num curto intervalo de tempo. Talvez essa fosse a minha argumentação aí pra quem quer inventar uma maluquice pra explicar que a letra... Ah, mas a letra C, se eu levar o papel alumínio pra... lá pra Bangu, que é um calor do cacete, vai... Entendeu? Inventar uma maluquice, mas aí o meu argumento é, olha, a letra C não atende num curto intervalo de tempo, tá? Enfim. E a letra E também, embrulharia em guardanapo de papel. Também num curto intervalo de tempo, numa maluquice, uma explicação muito maluca, né? Tipo, pô, eu vou botar aquele cartão indicador de umidade, eu vou colocar num guardanapo de papel, vou levar o guardanapo... Vou botar o guardanapo de papel na boca do cachorro, vou pedir pro cachorro dar um mortal pra trás, sabe assim? Então, um bagulho não vai num curto intervalo de tempo, entendeu? Então, também não pode ser a letra E. Beleza, galera? Então, é isso. Letra D, a alternativa correta aí dessa questão.